Eu perdi a mensagem. Volful Nanjadi agradeceu pela surfada KKKKKKK Ah, nunca me agradeceu por ter surfado em mim, o Fefeu, esse merda. Não só surfado em mim, como também todos os contratos de patrocínio que eu arrumei pra ele, ele nunca agradeceu pra mim, vocês acreditam? Qual a cor do S de sadia? Qual que é a cor do S da sadia?